Meus amigos e minhas amigas do grupo da 338, nós estamos recebendo aqui o Douglas que está encabeçando, está direcionando os trabalhos para a confecção do projeto de asfaltamento. E nós firmamos um compromisso, a Prefeitura Municipal firmou um compromisso juntamente com a Câmara de Vereadores de que um valor já pré-determinado, nós tínhamos falado já, né Douglas, de R$ 178 mil que foram emenda impositiva dos vereadores. Estão fazendo a parte deles, indicaram e a Prefeitura vai pagar. Depois tem a parte da Prefeitura e nós acabamos de acordar que essa parte será dividida em três parcelas de R$ 107 mil. Veja bem, meu amigo e minha amiga, essa é a parcela que a Prefeitura vai dar, mesmo lutando aí contra o financeiro, mas nós sabemos da importância dessa obra e também viemos aqui pedir que todos nós devemos acreditar nessa obra, para que ela realmente aconteça e traga melhor qualidade de vida para todos nós. Nós fizemos esse acordo, está aqui o presidente, nos acompanhando, os vereadores, e sabendo o seguinte, que agora vai uma lei de fomento para a Câmara, mediante aprovação dos vereadores, com a total legalidade, o amparo legal, nós estaremos repassando esse valor em três parcelas de R$ 177 mil. E a arrecadação, pessoal? Estamos a pedido do presidente, falando o seguinte, assim como a Prefeitura está fazendo a parte dela, a Câmara de Vereadores está fazendo a parte dela, nós pedimos que você também, que mora ao longo, não só que mora ao longo da estrada, não, o interior é muito forte, é um pilar econômico para a nossa sociedade. E vocês imaginem se esse sonho que está sendo lançado agora, se torna mesmo realidade, nem que seja daqui a alguns anos. Nós sabemos que a questão pública é mais morosa, mas esse sonho se tornando realidade, beneficiará de todos nós, principalmente para o gestor que estiver sentado aqui nessa cadeira, nas próximas gestões, que terá menos estrada, dobras para cuidar, o Edmerton, o Marquito, o Ney, menos estradas para cuidar. Então isso é importantíssimo para nós, nós estamos crescendo e precisamos dessas estradas pavimentadas. Então acredite na causa e participe conosco. Boa tarde, pessoal do grupo aí, estamos aqui na Prefeitura, com dois vereadores aqui, o Marquito e o Edito, o Zé Roberto, secretário de Finanças, é o homem da caneta do dinheiro, o vice-prefeito, o Ney e o Sr. Carlos Sirena. Conseguimos aqui, ó, 332 mil, não, 322 mil reais doação da Prefeitura para o asfalto. Estamos aqui de novo, pedindo para vocês acreditarem nesse projeto e doar. Porque tem muita gente que não doou nada até agora, a gente está mandando uma mensagem no grupo, o cara escuta e faz de conta que não é com eles. Vamos tirar a mão do bolso, tira o caranguejo que está dentro do bolso, o escorpiãozão e solta o dinheiro na conta da associação ou doigado, que vocês têm aí no assentamento, todo mundo tem gado. Todo mundo reclama aí, a estrada é não sei o quê, todo mundo tem reclamação de estrada. Agora é a hora de vocês mostrar que a estrada vai reverter para vocês, de que jeito? O asfalto. Então, pessoal, vamos fazer nossa parte aí, os órgãos públicos estão fazendo, tive reuniões, semanas retrasadas em Cuiabá, 700 mil reais para a associação, mais 322 mil reais, significa o quê? Um milhão de reais aí, praticamente, já de doação. Estamos quase conseguindo fechar a nossa parte da segunda etapa, falta pouco. Vamos fechar a Monte Verde. Fechando esse valor de Monte Verde, vamos descer para Juruena. Nós não vamos parar, esse processo vai até Juruena. Então, pessoal, vamos arrecadar, tem um monte de cara reclamando a Beira Rio, Beira Rio está não sei o quê, não sei o quê, e é a hora de vocês mostrar que Juruena vai entregar também. Então, vamos pegar firme com nós aí e vamos botar quente. Porque aqui quem está aqui com nós é tudo que é quente. Bora, pessoal! Isso aí!